No vídeo de hoje, a gente vai ser o Divertidamente. Não, mas Divertidamente não só uma pessoa, é o nome de um filme. Ué, mas pra ser alguma coisa, você precisa ser só uma pessoa? Eu não posso ser outra coisa? Se eu quiser, eu sou uma árvore. Você não tem como ser uma árvore. É, eu viro uma árvore aqui, ó. Explica o vídeo, eu sou a raiva. É bom, é só nojinho. Explica o vídeo, só tristeza. Explica o vídeo, eu sou interativo. Explica o vídeo, é só alegria, gente. Vamos lá. No vídeo de hoje, gente, cada um vai ter a sua emoção. A Emily vai ter que ficar com raiva pra sempre. A Emily vai ter que ficar com raiva o dia inteiro. O meu mozinho vai ter que ser nojento. O Robson vai ter que ficar triste, nós é o imperativo. E eu vou ser feliz. Quem vai pagar a minha terapia depois de conviver esse vídeo com vocês? Por quê? A vida é tão boa. Para, segue aqui. Você tá ficando estressada. Acabou. Vamos começar jogando o jogo. Ai, que nojo, mosquito. Eu vou ir pro ala na piscina? Então hoje, gente, a gente vai jogar o jogo. Todo mundo gosta de jogo. Quando eu jogo o jogo, ele mexe com meus sentimentos. Por que jogar o jogo é tão legal? Não, não. Por que, velho? O problema é seu. Gente, eu escolhi o jogo porque eu sou a melhor dessa equipe. Ai, que nojo. Eu não quero jogar qualquer jogo. Explica o vídeo, tristeza. Não é o vídeo, é o jogo. É o jogo. Você não sabe fazer os negócios. Eu falo do jeito que eu quiser. Não pode. Eu escolhi o jogo. Vai, tristeza. A gente te perdoa. Faz de novo. Você tem que colocar... Explica rápido. Você tem que colocar o dedinho de vocês assim, devagar, porque senão você vai bater e vai mexer com a sua vida. Então, bora, tristeza. Você segura, pode ser? Por que eu não posso participar? Só tenho que segurar o negócio. Quem disse que você não vai participar, tristeza? Você vai participar sim. Bota aqui. Por que você tá rindo? Eu sou o único que nunca vai perder. Só indo para não sentar agora. Raiva. Você segura. Senta. Você tá rindo. Pera. Senta, louco. Senta. Você não vai morrer. Olha o que eu sei fazer sentado. Eu não vou sentar nesse chão. Então, o problema é seu. Fica aí em pé. Tá. Eu vou sentar porque eu sempre fico no chão, sempre fico caído mesmo, então não vai mudar minha coisa. Que legal. Você não pegou minha blusa rosa, né? Me dá isso daqui. Você se vira. Eba. Ele vai morrer. Parece você. Eu sou a precidade de Viquita. Ah, eu também. Ai, que legal. Ela trouxe uma almofadinha para não sentar no chão. Não, não precisa. Vamos jogar. Sem brincadeira, porque agora o jogo é sério. Mas a gente não vai fazer brincadeira. Eu não tenho como ficar sério, só alegria. Quem vai começar só eu? Você também. Pera, eu tô maluco. Eu também. Quem vai começar só eu, porque aqui todo mundo é estranho. Vamos jogar. Você quer começar, princesa? É sempre você que começa. Você não deixa ninguém começar as coisas. Princesa, então pode começar. Tá bom. Anda logo. Anda logo. Mas segura eu começar mesmo. Anda logo minha carinha. Vai, vai. Você come. Ai. Ela apertou dois. Ai. Triste. A tristeza apertou. Triste. Ai. Eu não tô brincando. Eu só tô feliz. Vai, Nandinho. Por que você não filma e para de falar? Você filma e fala? Sempre choveu. Ai, Nandinho. Eu não vou colocar minha mão no jacaré. Você vai pôr a língua? Também não, mas eu não vou brincar. Então sai da roda. Não. Então é a minha vez. Vamos lá. Uau. Ele vai com o pé. Tá tudo bem? Eu tô ficando estressada. Ai, meu Deus. Já vai sair uma meleca. Eu não quero mais jogar esse jogo. Ela ganhou. Você ganhou. Parabéns. Esse negócio eu tinha comprado para você de presente. Por que você fez isso? Vamos para outro jogo. Ai, tristeza. Por que você tá chorando? Quebrou o jogo com o celular. Ô, Nandinho, o que você fez? Ela conseguiu. Ela conseguiu. Eu quero jogar esse jogo. Eu já falei um milhão de vezes. O jacaré é boa. O jacaré conseguiu voar. Vamos, tristeza. O que? Tudo é tão sem graça e tristeza. Você não acha uma pessoa na escada? Tem duas. Eu também sou pessoal. E aí, Raiva? Vocês estão atrasados para o jogo. Tudo bem, acontece. Coisas da vida. Vamos jogar. Que engraçado. Vamos para o próximo jogo. Qual jogo vai ser? Esse daqui você não tá vendo, né? Eu já expliquei mil vezes. Eu nem tinha visto. Não, já só não tá suja. Tá suja. O que você acha? Alegria. Faz a primeira pergunta para a Raiva, vai. Eu tenho que colocar o óculos porque eu não consigo enxergar. Meu Deus do céu. Operativa, o que você tá fazendo? Eu estava ficando cansado. E aí? Agora eu não vou ficar mais. Eu não tenho que pular mais. Ai, cuidado. Você vai ter a cabeça lá em cima. A música Some Que Ele Vem Atrás é cantada por Marília Mendonça e quem mais? Ludmilla, Anitta ou Simone? Não quero responder essa pergunta. Vou passar. Ela não quer responder. Eu não sei. Qual é a resposta? Anitta. Anitta, Anitta, Anitta. Anitta, Anitta. Vai, Juliana. É. Estava acertada. Você lê para a tristeza. Afasta o celular da minha cara, por favor. E se não quiser? Afasta. Tá bom, já afastei. Pera de pular, por favor. Está atrapalhando a minha eleição aqui? Ai, que medo. Ela falou errado. Qual série do Netflix é espanhola? Messia, Elite ou Spock 2? Tristeza? Elite, não é para você a pergunta. Tristeza? Ela é para o imperativo. Como é que ela é a pergunta? Ué, você não sabe ler para você? Ela não sabe. É, a primeira temporada de Big Little Lion, série de drama da HBO, é baseada em um filme do mesmo nome ou em romance do mesmo nome? Em romance do mesmo nome, cara. Ele acertou. Muito legal. Eu peguei. Eu estou muito feliz. Você está triste? Vocês estão me estressando. Quem está te estressando? Aqui. Eu estou me vencendo. Como é você? Corre. Uau. Podia ter caído. Mas nem estou comendo. Que que é isso? Gente, agora todo mundo vai comer, gente. Só que vai ter que comer com a própria emoção. Tipo assim, vai ser muito difícil. Mas como é que eu vou comer essa declinicação aqui no tempo todo? Tristeza, é só vez de comer. Vai, tristeza. Estou usando minhas lágrimas para deixar o bolinho mais molinho para comer. Por que tem que deixar molinho? Você está me julgando do jeito que eu vou comer o meu bolinho? Está gostoso? Não. Aí, ela. Você vai... Vai fumar! Ai, que nojo. Criança. Não faça isso em casa. E aí, peraí. Chegou a minha vez de comer. Vamos comer. Vai, Nandinho. Você vai comer com a mão? Lógico que não. A gente me aperta. Na moral. Você consegue? Ela conseguiu. Ela foi imprimissou. Parabéns. Tristeza, você está bem? Você não vai comer? Quanto tempo as pessoas demoraram para fazer isso? Não sei. Uau! Relógio! Chegou a sua vez de comer, cara! Vai, come! Quanto pessoa pode gravar? Eu também acho que quantas pessoas tem que gravar? Sabe quantos germes existem no celular? Eu não sei. Mas eu vou comer. É mais suja que um vaso sanitário. Então será que se a gente pegar uma capinha de vaso sanitário, ele fica menos? Eu desisto, desculpa. Eu desisto. Até que fiela foi embora! Então agora, gente, a gente vai assistir um filme. Cadê a tristeza? Cadê? O que você está fazendo aí, tristeza? Estou cansando no meu vídeo. Que filme a gente vai assistir? A gente veio fazer um filme, então a gente tem que ligar a televisão. Você nem sabe que filme você quer assistir. Então é isso, gente. A gente vai assistir um filme e depois a gente volta para mostrar a realidade do pessoal. Uma hora depois. Sua cara fica muito engraçada quando você está chorando. O que foi? O que foi? Alguém entendeu o que ele falou? O que você achou do filme? Eles mostraram as aranhas tendo filhotes. Ela saiu de um saco de tenha. Muito engraçado. Que nojo. É mesmo? Essa é a ação. Estou com raiva, Manu? Caramba, por que você está com raiva? Mas a aranha não é que a gente queria. E você? Eu queria virar aquele cabrito, cara. Que jogo que a gente vai jogar agora? Eu não sei, mas eu vou animar. E você? E você, óbvio? Eu não ganhei um jogo. Eu não ganhei um jogo. Para! Para que tu me deixou de negócio. Vai virar uma impuratura. Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Você está expulso dos rosa! Eu esqueci o álcool. Como é que eu vou me limpar? Cadê a tristeza? Eu não sou jovem! Olha a tristeza. Olha a tristeza. Termina o vídeo aí, tristeza. Gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado muito. E vi esse vídeo para os seus piores inimigos. E para os seus inimigos. Eu esqueci o vídeo. Você não pode mandar para os amigos para o restaurante.